Pessoal, boa tarde. Aqui quem está falando é o amigo vereador Antônio do Egito. Estou fazendo esse vídeo aqui informativo para comunicar a todo o povo catendense que o ex-prefeito que estava afastado do seu José Bias voltou ao cargo de prefeito do município de Catende. Hoje, às aproximadamente 17 horas, o STJ deu favorável à volta do prefeito José Bias. Hoje ele volta à prefeitura de Catende. Prefeito José Bias está de volta ao poder na cidade de Catende. O seu fósforo é afastado novamente e quem assume a prefeitura de Catende novamente é o seu José Bias da Cina de Castro Cavalcante. Vou deixar um recado aqui. É todo o povo catendense com esse desordem que vem acontecendo, essa bagunça que vem acontecendo no nosso município. Eu só vejo um jeito. Estou falando agora não como cidadão. Estou falando aqui como vereador. Eu só vejo um jeito para a gente tentar tirar cidade desse caos, dessa nuvem negra que vem passando há anos sobre a nossa cidade, essa nuvem negra. Vou dizer a vocês o que nós temos que fazer, em especial a Câmara de Vereador. Vou botar a culpa, a responsabilidade agora na Câmara de Vereador. Gosto quem quiser. Eu não estou para agradar vereador não. Minha obrigação é trabalhar para o povo. Resolver as coisas para o povo. Então só vejo uma solução para a Catende. É nós votar uma intervenção, botar um interventor na cidade de Catende para acabar com isso, que a cidade não aguenta mais. E agora? Quem é que vai receber? Quem não recebe? Quem é que vai pagar? Prestador de serviço, limpeza, médico, saúde, transporte, merenda. Como é que fica as coisas agora no nosso município? Sai prefeito, entra prefeito. Sai prefeito, entra prefeito. Seis vezes isso já, nesse mandato agora. Então, como vereador eu digo, nós temos que nos unir e botar um interventor na cidade de Catende para ver se normaliza a situação de Catende, que ninguém aguenta mais não, meus amigos. Ninguém aguenta mais o que vem acontecendo. Está ok? Isso aqui, como vereador, é minha obrigação de informar ao povo catendense. Vem um torneio só público à volta do senhor José Bias. E no meu ponto de vista, vou repetir mais uma vez, intervenção já no município de Catende. Beleza? Comente, compartilhe aí. Tamo junto. O povo é que manda.